Eu sei que você fez entrevistas também, algumas eu até estava junto com você, quando esteve lá no Rio, mas assim, um pouquinho antes, as entrevistas que você fez, quem também que você destaca, que são figuras... Robson Grace, não tem jeito. Foi a melhor entrevista que eu fiz, a mais rica, a que mais me deu subsídio, eu falei, entrevistei o Robson, não quero mais falar com ninguém. Mas foi mais ou menos isso mesmo na época. Porque você sabe disso, o Fábio, o professor Sandro já está trabalhando em coisas, sabe o seguinte, você vai perguntar coisas e vai ter sempre as mesmas respostas, respostas já como se fossem mecânicas. Então, chega um certo momento que você começa, mas eu não vou tirar nada daqui, não vou tirar nada porque o cara não vai abrir o jogo. Até tentei entrevistar o Rioson, o cara é que o cara... O Rioson, pela personalidade dele, é um cara meio ridículo. O Robson intercedeu, inclusive, mas não teve jeito. O próprio filho do Rioson, o filho do Rioson, o Leblon, eu, o filho do Rioson, e o Robson, mas não teve jeito, eu entendo a personalidade dele, o jeito dele, tudo bem. Agora o Robson não. O Robson fala, 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 ele fala mesmo, não quer saber. Não tem papar na língua. Uma metralhadora. Abre coisas até que você fica assim, bom, deixa eu falar, mestre, não deixa eu falar, vamos deixar isso quieto, porque ele não tem, não tem conversa, ele abre mesmo, vou falar e acabou. E extremamente generoso. Fala o que quiser, extremamente generoso, muito generoso mesmo. De uma generosidade inacreditável. Então, por incrível que pareça, tem esse lado, um lado extremamente educado. Ele é um gento, Leblon. De repente, ele tem essas facetas. O Robson é um médico e mestre. Ele é uma figura fascinante, sem dúvida. E se você me perguntar de entrevistas, é a entrevista do Robson. A entrevista do Robson é definitiva. É tanto que foi praticamente um dos Greyses, a única entrevista que eu realmente usei no trabalho. O Robson é um dos Greyses, O Robson é um dos Greyses, Bom dia!